Bom, o acidente aconteceu no quilômetro 42 aqui da BR-262, próxima à famosa curva da bananeira aqui, próxima ao Clube dos Cabos e Soldados. No primeiro momento a gente não consegue identificar ainda a causa do acidente. Três veículos envolvidos, uma vítima que foi conduzida pelo SAMU para o pronto atendimento de Manhã Sul. Então a PRF agora vai iniciar o procedimento de levantamento de local de acidente, analisar os vestígios, juntamente também com o depoimento dos condutores para nós apurarmos aí o que deu causa a esse acidente.